Eu só paro de beber, se a minha vozinha voltar Volta a vozinha, volta a vozinha Que eu lavo a minha paga vida de galinha De galinha Meu amigo Marcelo, Brito, Caio Toda a galera do Salvador, produções e mais Música do meu parceiro aqui, ó Volta a outra, não conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, ligue pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem um coitado bebê de chorar no bar Garçom, vou dizer o que é que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque amo ela, sou louco por ela E se ela não voltar você vai ver E eu vou dar PT Eu só paro de beber, se a minha vozinha voltar Volta a vozinha, volta a vozinha Que eu lavo a minha paga vida de galinha Eu só paro de beber, se a minha vozinha voltar Volta a vozinha, volta a vozinha Que eu lavo a minha paga vida de galinha De galinha Abraço, meu parceiro, é Nelson Sheik É nóis, é Miras, banco, piro, alula, é de modas Didi Maílson Didi Maílson O mural de Palmeiras Volta a outra, não conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, ligue pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem um coitado bebê chorando no bar Que eu só vou dizer O que é que rolou Perdi outra boca Mas foi sem amor Porque amo ela, sou louco por ela E se ela não voltar você vai ver Que eu vou dar PT Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta a vozinha, volta a vozinha Que eu lavo a minha paga vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Volta a vozinha, volta a vozinha Que eu lavo a minha paga vida de galinha De galinha CD Poetic, canal, total sucesso, mestre e gravações Devinho Novaes, a vozinha Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua atividade Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o jogo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o jogo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Meu amigo Gero Reco As DFC Gravações Fabrício C.T. Sou moral de estância Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o jogo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o jogo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Um abraço meu parceiro Fernandes Do bonde do Brasil Meu amigo Marcelo Barraca China C10 Marquinhos da Havan Cadê o muu meu filho? Didi Maílson Didi Maílson O mural de Palmeiras Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar Foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Meu parceiro Jérgio Mídia Respeito o índio meu filho O mural de Produções O arrona em Viguações Coutinho de Arapiraca Chico Marquinhos Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Sem precisar falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Meu amigo Murilo Produções Minha galera de São Paulo Tô chegando mais uma vez Eu te amo Muita gente sabe Já tem boa forma de burro Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Depois eu me mando a bolete condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romances com safadeza Sabe por que eu não te largo Depois eu me mando a bolete condensado Você não me deixa Não passo com safadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Quartilha safadão Diego safadão Toda a galera da F5 Produções Tô chegando Porta Lê Didi Maílson Didi Maílson O mural de Palmeiras E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz o que eu mando a bolete condensado Sabe por que você não me deixa Romances com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz o que eu mando a bolete condensado Você não me deixa Romances com safadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente balançando o quarto Meu parceiro Johnny da praia Estourado e xereba Alô, vermelho! Meus fracassos amorosos Me afastão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Alguém de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Meu amigo Tutu, Cd, Z, Pesqueira Jonas Lira Alô, Márcio, Soca, Soca Tinti Maílson Tinti Maílson O Moral de Palmeiras Show de pau Meus fracassos amorosos Me afastão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Alguém de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete 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 Chutou a bola errada e não fez humor Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me desculpa Procura Procura em outro coração Procura em outro coração Eu só quero me desculpa Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não me desculpa Eu só quero me desculpa Procura em outro e não 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 me desculpa Tô deixando Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei jogo Pensou que eu era a besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o povo Mil gravações estarem na autópica Se você desce o portal O que era seu já virou cinzas Não tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei jogo Pensou que eu era a besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o povo Passarei ponto com o mestre Gravações dentro de divulgações Meu orgulho caiu no anúncio e no álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando o motão De arrastar De chifre nas faltas Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar Afogando a saudade Com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse guiça faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse escafaca Quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida na avenida Tô tentando apagar fogo com gasolina É parceiro alto Marcinho Dente e o céu A galera que tá bonita Quero se produzir Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras 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 Solidão é companheira Nesse escafaca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida na avenida Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida na avenida Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Puxa e me desce Não pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado só querer evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E se teme bater Amanhã pode ser diferente Só quero lembrar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que repetir Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou Não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero ser mais uma nesse mundo Que apanha de seu companheiro E fica refém desse medo D.D. Maílson D.D. Maílson O Moral de Palmeiras D.N. Produções Augusto Produções Alô meu parceiro Lanzinho Moraes Adorado Hoje você levanta a mão E se teme bater Amanhã pode ser diferente Só quero lembrar pra não acontecer Espero que você entenda Que se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que repetir Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou Não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha de seu companheiro E fica refém desse medo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos as páginas E de tanto sofrer Nós aprendemos Que orgulho era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar está dizendo que sim Amor eu vou Eu vou correndo pros seus braços Já estava me esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Sim, Maria Você sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Sim, magoei você Sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Titi Maílson Titi Maílson Titi Maílson O Moral de Palmeiras Amigo Sinano Já passei por quase tudo Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Sim, magoei você Sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Sim, magoei você Sofre dobro Mas prometo nunca te perder de novo Sim, magoei você Sofre dobro Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi Neva Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Aquela boca Pois estava aqui Quando ele se Me falou da lanja aí Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sua ingrata Load, cd, sorrisos, paredões Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Pensando bem Vocês se merecem Mas aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi Neva Oi Neva Tudo bem contigo Tudo bem Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Aquela boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lã Cheguei E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Meu amigo Iago Arraes Carispeu Alô Marcio Sota O melhor do Brasil Toma com a culpa é minha Explique, explique agora Meu graças Não! 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 É isso É isso Música Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Malaga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu já tô chocando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o vozinho apagou a luz Eu te agradei, novinha, pode falar Eu te beijei, novinha, pode falar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode falar Eu te beijei, novinha, pode falar Te conquistei, novinha, novinha, novinha De fundo, gravações, Aldel Brando, gravações, doutor, gravações, estourado DT Maílson, DT Maílson O Moral de Família Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o vozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode falar Eu te beijei, novinha, pode falar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode falar Eu te beijei, novinha, pode falar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Adriano Cedese, Cristiano Cedese do Centro Fábio Cedese, o Moral Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça, devinho Puxa e me dá Um abraço pra galera de sua música, tamo junto Eu vi, quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha, que falava muitas coisas No tempo em que você era Sabia Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Te esqueço Mais apto do que um caniano Fai sem milha Mais apto do que um flash Dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Um abraço pra galera da Luan Promoções No Barraca, no China, CDs Rogério, R.N. Puxa Eu te esqueço Esqueço Mais apto do que um caniano Fai sem milha Mais apto do que um flash Dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Augusto Produções, D.N. Produções Um, dois, três 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 Tomei ela pra sair E fiz logo um convite Ela foi pra uma bar Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela saiu Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio De mulher De mulher Mas mandida Do mundo Um coração Que é vagabundo Vagabundo Vai me dar Meu amigo Meu amigo Binho e Jéssica Da Sensuality Story Meu amigo Nito Da Abertura Patrocinador oficial Do Boizinho Torbento 365 Tamo junto Ela aceitou o convite A gente foi pra uma barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela saiu Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Do nem vento Pode crer Você merece um prêmio De mulher Mas bandida Do mundo Um coração Que é vagabundo Vagabundo De mulher Mas bandida Do mundo Coração Que é vagabundo Vagabundo Que é vagabundo Coração Tarso Camargo, Aluxari Guedes, Sibeli Noirão, do GEM10 Vodica Eslova, a vodka oficial do boizinho Abranjou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai! Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Solta a locha, pássaro, gravações, eu te toque a barra Puxa, pedaço Alô, dono do bar Puxa, pedaço Puxa, pedaço Hoje eu vou me embriagar E dessa imagem de manhã cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa M10, vai meu filho Valeu minha galera de Campina Grande, no São João, tô de volta Valeu Juca 11, e no fofão tamo junto Puxa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me aprendi De todo mensagem você me avisa E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo vai Puxa, eu não vou dar Mas eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Um beijo pra galera de Bato, São João, tô lá Fazendo um esquenta estourado, meu filho Se quer machucar, machuca, machuca E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Aqui pra mesa Aqui pra mesa Aqui pra mesa E desce mais uma cerveja